Música Bem vindos a mais um jogo do Presto E nesse episódio, na verdade vai ser um episódio duplo Que eu vou finalmente falar do Rebirth, do renascimento do universo DC Finalmente, aqui no Brasil acabou os novos 52 E pra fazer essa transição A Panini lançou vários encadernados compilando as últimas edições das principais séries Que estavam sendo publicadas até o momento Até porque ela sempre foi atrasando, atrasando E chegou um ponto que ela queria fechar tudo no número 52 Na edição 52 de cada revista Só que não dava, né? Algumas revistas como Superman, por exemplo, estão extremamente atrasadas Então ela teve que adiantar Encerrar naquele número mesmo E terminar as séries ainda em aberto e encadernados No episódio de hoje eu vou falar sobre três deles Que é o Batman, Batman do Futuro e Superman Bem, só pra dar uma contextualizada Os novos 52 eles foram criados Pra tentar reverter as vendas E superar a Marvel Nas vendas Basicamente foi uma decisão editorial Onde pegaram uma história que era para ser restrita para o universo do Flash Que seria Flashpoint E essa mudança temporal ocorrida em Flashpoint Que ia ser revertida no final da série do Barry Allen Não foi revertida e transformou E foi o pontapé inicial para o universo dos novos 52 Ele foi um reinício Vários personagens tiveram Tiveram releituras Tiveram reinterpretações Superman foi um deles O Batman teve pouca transformação Foi muito Muito do que já tinha acontecido no universo dele Foi incorporado Mas isso também causou problemas enormes Como uma carga cronológica enorme Para um período de tempo muito curto Que eram cinco anos Mais ou menos Onde os heróis tinham surgido No meio dessa fase Surgiu muita coisa boa Muita coisa interessante Mas também muita porcaria E houve um desprendimento Esse desprendimento cronológico Na verdade Descaracterizou alguns personagens E consequentemente Alguns leitores acabaram desistindo De ler essas revistas Passou o tempo A DC resolveu fazer essa nova fase Também inspirada pelo que a Marvel Vem fazendo ultimamente E mesclou os novos 52 Com alguns elementos do universo Pré Flashpoint E aqui Essas edições que eu vou falar Vai fazer justamente Essa transição Fechar as últimas amarras E fazer Fazer essa transição No próximo vídeo Que eu vou falar De outras três De outras três revistas Eu vou encerrar Com o encadernado Desse renascimento Que é o início Dessa nova fase Que a Panini lançou E está chegando às bancas Agora Por esses dias As primeiras pistas Desse novo Dessa retomada Dos elementos clássicos Pós Crise nas Infinitas Terras E pré Flashpoint Elas surgiram na saga Convergência Que eu falei Foi um dos primeiros vídeos Que eu falei aqui no canal Falei de algumas séries Em especial Que eles Foi uma Uma saga Fora da cronologia Onde a DC Quis homenagear Alguns momentos E universos clássicos Que a DC já passou Então alguns personagens Foram retomados Da fase pré Zero War Da fase Pré Flashpoint Da fase do Flashpoint Da fase pré Crise nas Infinitas Terras Da fase Da Era de Ouro De universos alternativos De mundos De mundos paralelos Então a partir dessa Dessa convergência A DC percebeu Que alguns elementos Antigos Eles ainda eram bem aceitos Pelos leitores Então Por que não Retrabalhar Trazer de volta Alguns desses personagens E com isso Entre as edições 40 e 52 A editora A editora Deu certa liberdade Maior Para os roteiristas É um período Conhecido como DCIU Não fez muito sucesso Mas teve umas Experimentações Bem interessantes E aqui a gente A gente está fechando As amarras Começando com Batman Anual Ela vai ter Principalmente As últimas edições De Detective Comics E a gente vai acompanhar Um período Onde o Batman Teoricamente Tinha morrido E o novo Batman É o antigo Comissário Gordon Ele está aqui Como Na verdade Parece que Rejuvenesceram ele Rejuvenesceram ele Ele parece um Está muito mais Esbelto Do que o próprio Bruce Wayne E é a fase também Do coelhão Vamos ver se eu encontro Aqui o coelhão Que foi Extremamente criticado Que é uma armadura Que o Batman Vestiu nessa fase É interessante Que esse período O Batman O comissário Gordon Ele saiu Ele tinha saído Da polícia E ele vai se transformar Num consultor Da polícia Vai ser contratado Por uma empresa Terceirizada Responsável Por essa Por essa armadura E vários apetrechos Que vão Armar Basicamente Esse novo Batman O Gordon Ele trabalha Mais ou menos Aceitando Aquilo que eles Que essa empresa Impõe pra ele Inclusive É uma empresa Com que a própria Prefeitura Contrata Pra ajudar Ajudar a polícia No combate Contra o crime A identidade dele É mais ou menos Mais ou menos De conhecimento Público E essas duas E essas duas últimas histórias São dois Dois pequenos arcos Vou mostrar Esse Duas aventuras Do Gordon Como Batman Que são bem Interessantes Que não aconteceriam Como se fosse Bruce Wayne Eu acho que Uma das coisas Mais legais Que o Peter Tomasi Que é o autor Dessa Dessa fase Colocou É trazer Uma releitura Mesmo Do Batman Não é o Bruce Wayne Então a gente Pra aproveitar Essas histórias Que são interessantes Sim A gente tem que aceitar Que é um outro Batman É um outro personagem É É o comissário Gordon Com toda a sua História Ligada A polícia Ligada A os mariners Todo esse background Compondo As escolhas Que ele vai fazer No decorrer Das duas aventuras Uma A primeira história Vai ter É um caso Basicamente De um assassino Em série Que se inspira Em personagens históricos Que a cidade Possui Estátuas Desses personagens Históricos E a segunda Se passa No meio do deserto Numa história Que remete Ao passado Do próprio Gordon Enquanto ele Estava E aí Essa é uma Adaptação Cronológica Enquanto ele Era um mariner Junto com os Na guerra Numa daquelas Intermináveis Guerras No Oriente Médio Que os Estados Unidos Insiste Em manter Talvez daqui a alguns anos A própria A próxima Guerra Que vai ser Referenciada Se a gente ainda Tiver mundo Vai ser Uma guerra Contra a Coreia Mas é uma Operação No deserto Onde eles Encontraram Uma seita E Vai se desenvolver A partir disso São histórias legais Os desenhos São bem Bem interessantes Eles são Bonitos Detalhados Aqui Que eu não estava Encontrando Mas ele Na Na armadura Né Essa arte Do Fernando Passarim Finalizado pelo Matt Ryan Tá bem Bem legal Mesmo a coloração Que são São dois momentos diferentes Essa coloração De areia Né Do deserto E um ambiente Mais escuro Do urbano Foram colorizados Pelo Chris Sotomayor Faz trabalhos Tanto pra DC Quanto pra Marvel E tem E conhece Consegue criar Uma ambiência Bem interessante No final do volume Ainda tem uma história Que saiu É uma história Backup Que saiu Na Detective Comics 50 Que vai contar Meio O que é a essência Do Batman E da sua Bat-Família Em Painéis De uma página São São bonitos E são E é uma Uma narrativa interessante Mas o arco principal É do Gordon A segunda história Revista que eu quero falar É Superman Fim dos Dias Ela Também É do Peter Tomasi Mas a arte Varia bastante Em geral Ela É uma arte Uma arte boa Mas é uma arte Bastante variada Que vai reunir Quatro Quatro séries Do Superman A Action Comics É Superman Superman Batman E Superman Mulher Maravilha Que vinha sendo publicado Tanto na Na revista mensal Do Superman Quanto na revista Universo DC Bem Depois da saga Convergência Nessa Nesse período DCIU Superman descobre Um novo poder Como ele é Uma bateria solar Ele descobre Que ele pode Extinguir O poder dele Numa grande explosão Meio Um voltorbe Da vida E depois Ele fica Um dia inteiro Vinte e quatro horas Sem poder nenhum Como um humano Um humano normal Até Recuperar as energias É Isso vai Se desenvolver Ao longo Desses Do número Quarenta Até o número Cinquenta Aqui estão As das cinquenta Cinquenta e dois De cada Uma dessas edições E Bem Pra não entrar Em spoilers Basicamente A gente tem O encerramento Desse personagem Infelizmente O início Do Superman Dos novos cinquenta e dois Ele foi muito capenga Ele foi muito Descaracterizado Grande parte Do que eu gostava Do Superman Do Clark Kent Era seu elenco De apoio Que foi Completamente esvaziado Nas primeiras edições Seja pelo Pela marca Bastante forte Que o Graham Morrison Quis Imprimir Num Num personagem Mais voltado As origens Do Superman Dos anos trinta Que foram Histórias Legais Mas Elas foram Elas influenciaram É Influenciaram Exageradamente Na construção Do Na construção Do personagem No resto No restante Das histórias É Tirando Até a essência Do Clark Kent Do Superman E isso Transformou ele Num personagem Comum Super forte Que não tem Essa amarra Pessoal Esse Esse peso Da responsabilidade Que caracterizava O escoteirão Como ele era Comumente chamado Antes Do Flashpoint Essa descaracterização Acabou perdendo Perdendo muito Da essência Do personagem Transformando Ele num Personagem Fortão Que voa Comum E Bem Depois da saga A partir da saga Vilaninha Eterna Que os Os roteiristas Começaram a trabalhar Melhor Com ele E Finalmente Nesse Nessa linha Final Dos Dos Novos 52 Que o Peter Tomasi Conseguiu Finalmente Dar uma Relevância Pra esse Personagem Infelizmente Foi no No final Nos momentos Finais Do personagem Porque ele Vai ser Substituído Pelo Clark Kent Anterior Ao Flashpoint Que é O Superman Que eu Que eu Acompanhei Que eu aprendi Aprendi a gostar Espero que ele Seja bem tratado Nessa nova Fase Pós-renascimento Mas Segundo as Críticas Estão sendo Muito boas Pelo menos Pelo que eu Estou lendo Vamos ver Quando eu Estiver realmente Lendo Lendo as Histórias A partir Provavelmente Do mês Que vem E por último Batman do Futuro Também Fechando O último Arco De Histórias Aqui a gente Tem a partida Edição Número 12 Essa 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 aqui É uma É um Batman Que não é O Terry McGinnis É o Tim Drake De uma Realidade Paralela Essa revista É um Fruto Direto Daquela Saga Que vai Envolver O futuro Do universo DC Ela foi Lançada Em paralelo Com a Saga Convergência Mas também Se passava Como se passava No futuro Ela não Influenciou Ela não Influenciava A cronologia Basicamente Eles enfrentavam O Irmão Olho Era um Universo Completamente Distópico O Tim Drake Foi um dos Responsáveis Por reverter Essa situação Um Tim Drake Não do Presente Do universo Dos 952 Mas de um Futuro Pro próximo No fim Ele acaba O Terry McGinnis Morre Nessa Linha do Tempo Enfrentando O Irmão Olho E o Tim Drake Acaba Indo pro Futuro Do Terry McGinnis E se Transforma No Novo Batman Esse Arco Final A gente Tem Basicamente O Tim Drake Confirmando Sua presença Como Batman Mas A história É muito Pautada Por flashbacks Flashbacks Do Terry Flashbacks Desse universo Futurista Ainda em construção Ainda Com Quebras Quebras Cronológicas Que estão Se construindo Toteiros São Do Dan Jurgens E Com A arte Do Bernard Chang E as cores Do Marcelo Maiolo É uma arte Muito legal E ele vai Contar Essa história Do A última História Do Tim Drake Nesse universo Nesse universo Futurista Recriado Pós 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 saga Que destruiu O Irmão Olho A narrativa Ela é entrecortada Entre coisas Do presente Entre elementos Desse presente Desse futuro E alguns flashbacks Do Terry McGinnis Que Morreu Na linha Do tempo Nessa saga Futurista Bem Basicamente Ela está Reposicionando O personagem Para essa Para o próximo Para a próxima fase Da DC Renascimento Uma história Pelo menos interessante Para quem gosta Do personagem Mas ela é Ela é mediana Eu acho que A Superman Fim dos dias É mais importante Para a cronologia E a Batman Anual Traz elementos Mais interessantes Pelo menos Mais diferentes Batman do futuro Apenas se você Gostar do personagem Vale a pena No próximo vídeo Eu vou falar Sobre a revista Dos Novos Titãs Do Lanterna Verde E do Do Grayson Para finalizar E falar Sobre o encadernado Do Que abre Essa nova fase DC Renascimento Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Da DC O que vocês esperam Dessa nova fase E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos